UFC 3 A mais nova sequência da franquia que agora está nas mãos da EA Sports Traz você mais uma vez para o mundo da elite do MMA Além de contar com a atualização em todos os lutadores, trazendo mais lutadores novos O UFC 3 revigora o gameplay, dando uma cara um pouco mais realista e um pouco mais pesada Se é que você me entende O UFC 3 apresenta modo para um jogador e também um modo para até dois jogadores local E o seu já clássico modo online Está disponível para Playstation 4 e Xbox One E conta com microtransações dentro do próprio jogo Links para comprar na descrição Música Música Música